a gente resolveu fazer uma maionese aqui ó pro almoço cozinhei os três ovinhos tem uva pastas aqui da última que eu fiz vou aproveitar esse resto de maionese e mandei comprar essa daqui ó pra inteirar aí gente pedi pra comprar um franguinho eu nem abri ainda pra me olhar como é que é o tamanzinho né e escondidinho feijãozinho topeiro olha aqui 13 reais né depois eu vou abrir pra gente ver agora eu vou fazer a maionese aqui já tem um arrozinho no fogo tá saindo um arrozinho fresquinho e é isso gente maionese pronta olha que bonita que ficou como que a réu nos tem um sabor diferente das outras maioneses né bem mais saborosa hein olha que linda gente agora eu vou abrir o franguinho olha que bonitinha a embalagem uma gracinha vamos ver o tamanzinho gente eita que a embalagem tá grande hein meus amores ó vasilhinha já de natal já tem uns dois anos né que eu comprei isso aí o cheiro tá bom né olha o tamanzinho mas tá bom melhor do que nada né gente graças a deus ó botar aqui do lado da maionese ó que bonito olha que lindo gente bonita hein agora botar só um arrozinho e está ótimo gente tem um refrigerante ali e vai ser isso tudo de bom pega o refrigerante aí gente gente coloquei o feijãozinho aqui ó maravilha antes que eles venham o franguinho gente arrozinho fresquinho uma coca-cola olha maravilha gente que espetáculo alguém aí aceita vir almoçar comigo hoje vamos gente olha que delícia hein gente bom dia segunda-feira por aqui estamos no outro dia tô aqui ó com a galinhazinha da mel né mel gente mostrar pra vocês quanto arassar que saiu aqui nos pezinhos olha isso muito pezinho tá carregado eu lembro disso quando eu era criança pezinho de arassar ó esse pezinho foi o Felipe que plantou tá vendo bonitinho bastante né esse pezinho de planta aqui ó esqueci o nome mas é que tava nesse vaso ali ó e o Felipe pegou e plantou aqui ó ficou mais bonito né porque falaram com ele que só desenvolve se for diretamente no chão ó melhorou bastante e depois que choveu bastante também ele mudou que tava feio desidratado tá parecendo duas espécies diferentes né gente não esqueci o nome disso aqui precisa varrer que tá com bastante folha como chove cai muita folha eu vou ter que ir lá no posto vou levar a Ana pra tomar vacina como ela tá com 11 anos aí precisa tomar vacina ó tá bem grande cresceu pra caramba hein ó a orquídea ficou feia por causa de muita chuva mas tá brotando aqui ó tem outrazinha aqui com a florzinha tá vendo olha que bonitinho e é isso gente vamos descer vamos andar pretendo passar lá no mercado ver se tem alguma coisa né de promoção promoção nunca é né mas um precinho menor muita manga ali tá é isso vou descer antes que chove ó tá bem nublado ó gente duas vacinas um lado de cá outro lado de cá e o papel ó te deu papel sim vou olhar aqui gente resolvemos dar uma passadinha aqui ó no mercado gente olha aí os preços das carnes por aqui a costela está bem bonita olha só gente olha esse melão nunca vi desse jeito aqui não olha a textura parece um lume de verde linda hein olha que natureza gente não parece um bordado parece olha que perfeição muito bonito parece uma redinha mas não é não é da fruta mesmo é por isso que se chama melão dino olha esse daqui esse aqui que é o dino dinossauro tem até uma fotinha ali ó legal olha aqui bebezinho aqui ó melão bebezinho o nome ó 11,99 acho que vem a caixa com 3 interessante gente ó aquele dia eu comprei por 9 e pouco uns 10 reais né olha como é que abaixou tá vendo como é que são as coisas o cheirinho que eu tenho lá em casa o broto de bombu é dessa marca aqui ó Amazônia Aromas esse aqui tem um cheiro bom esse aqui ele é bem doce bem doce mesmo ó pra quem gosta tem até incenso aqui ó incenso? é incenso e aí gente cheguei em casa tirando as coisas aqui da sacola aproveitei algumas promoções ó trouxe peito de frango filé eu quero fazer estrogonofe tava até em conta 15 e pouco trouxe um refri tava 3 reais e pouco ó com ar de limão que eu gosto aí já trouxe queijo presunto tava 34 isso aqui por quilo né gente peguei carne de porco olha o tamanho mas por que? aproveitei a promoção 11 reais e 99 quilos gente então tem que aproveitar né aqui tem 4 quilos 600 e pouco olha pesado nossa senhora aí já trouxe uma costela que tava 19 e pouco a pistela com batata trouxe pão pão de forma pão francês que eu chamo pão de sal nossa aqui tá uma bagunça tem pedido não deixei de trazer a minha vasilha que eu tanto gostei aquele dia lembra? comprei trouxe essa carne moída aqui ó que eu fui falar no pastel e eles fizeram que eu comprasse pra fazer pastel esqueci da massa do pastel Ana Clara esqueci nossa peguei a carne moída e falei vou pegar a massa do pastel ficou pra trás e trouxe uns legumes pra me botar na costela né gente ó cenoura pimentão chuchu e batata tem outras verduras tem aqui que Maria tinha comprado de manhã pra mim quero fazer a sopa e a sopa já não vai sair hoje eu vi a costela agora vou fazer a costela com legumes e é isso gente gente ó coloquei os ovos tudo aqui dentro do cestinho olha como é que ficou bonitinho dois pentes de ovos dois pentes de ovos eu tinha feito esse bolo aqui ó bolo de fubá com coco ficou uma delícia olha como é que tá molhadinho fácil fácil eu fiz um shot um passo a passo olha o tamanho da bandeja bandeja era grande era não é né ó isso aqui já vai ficar pra amanhã delícia gente e tô aqui preparando a jantinha ó botei batata cenoura pra me colocar na carne gente outro dia por aqui bom dia pra vocês gente ontem eu tava mostrando a costela que eu tava fazendo ficou maravilhosa uma delícia só que eu gravei e não sei o que aconteceu o vídeo desapareceu e eu fui encerrar o vídeo né mas antes vou mostrar pra você a caixinha ó que eu ganhei gente isso aqui é feito de caixinha de sorvete embalagem né olha que coisa linda de pérolas olha muito lindo 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 eu amei dá pra colocar bijuteria o que quiser aqui dentro né ó perfeito então é isso gente se vocês gostaram do vídeo ó não esqueça de deixar o like pra fortalecer o canal ativa o sininho pra receber todas as notificações se inscrevam até o próximo vídeo gente ó fui até o próximo vídeo Música